Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma pecinha que ano passado foi muito, muito comentada aqui no canal É muito bem cotada, até porque nós fizemos um sorteio aqui no canal com duas dessas pecinhas Que é a moedinha de 50 centavos disco liso, ou seja, um disco de 50 centavos que não foi cunhado Porém, esse disco é todo especial por uma especificidade, um detalhe muito, muito significativo Que faz com que essa peça tenha valores muito bem cotados Ainda não é uma peça catalogada por motivos diversos, mas o que faz com que essa moeda seja especial Além do fato de ela ser um disco liso, porque ela tem já o seu bordo cunhado Então você vai encontrar no disco, apesar dele não ser cunhado, ordem e progresso Eu vou tirar aqui do coio holder para que a gente possa visualizar a peça de uma forma mais clara, beleza? Vamos lá Bom, meus amigos, eu tirei aqui do coio holder a fim de que vocês possam visualizar a peça De uma forma mais íntegra, de uma forma que não gere dúvidas, tá? O nosso papel aqui no canal é esclarecer o máximo possível aí nos detalhes Então vamos lá, como vocês podem observar, está aí o bordo da moeda, ordem e progresso Perfeitamente cunhado aí, né? No bordo Não há linha de costura, não há alterações no design das letras Ou seja, é autêntico, é genuíno, tá? Vocês podem observar aí, comparando com uma outra moedinha O que difere apenas é que ela não foi cunhada, né? Não tem anverso e nem reverso E também, por esse motivo, não dá para saber o ano da moeda, né? Não dá para saber em que ano a moeda foi cunhada A não ser que ela tenha sido tirada aí no sachê, né? Vamos supor que alguém compra um sachê de 50 centavos E vem uma pecinha dessa Então quem comprou o sachê vai saber o ano da moeda, tá? Então aqui, para a gente fazer a comparação, né? Entre as duas pecinhas, uma peça cunhada, perfeitamente Pode observar que são duas moedas de 50 centavos, né? Perfeitamente idênticas, o mesmo tamanho, o mesmo peso, o diâmetro, né? Claro, foi medido, foi pesado, enfim E você colocando uma do lado da outra Você percebe que são realmente duas moedinhas de 50 centavos Porém, na verdade, uma peça de 50 centavos e a outra é a moeda, né? Então a moedinha aqui é deodoro, bem cunhada, enfim Peguei qualquer moeda assim aleatória Só para que vocês observem os detalhes, né? Da ordem e progresso E está aí o disco de 50 centavos, né? Disco liso, não cunhado Essa pecinha, ano passado, ela foi aí cotada em 100 reais, tá? 100 reais, 120 reais Esse ano, sem dúvida nenhuma Uma pecinha como essa, muito bem conservada Não poderia ser vendido aí a menos de 160 a 200 reais Claro, dependendo do estado de conservação Então, na minha opinião, 200 reais em uma soberba Está muito bem cotada, muito bem valiosa Até porque não é uma moeda que você encontra todos os dias aí Com ordem e progresso, tá? O disco totalmente liso Às vezes é até mais fácil de você encontrar Mas com ordem e progresso Essa especificidade aqui Não, né? Já se torna muito mais improvável de você conseguir E, portanto, é uma moeda bem difícil de ser encontrada Bem escassa, por assim dizer Não tem como saber quantas existem, né? É um defeito aleatório E, assim, uma moedinha como essa Entre 160 a 200 reais Dependendo aí do estado de conservação É claro, se for uma flor de cunho A pessoa comprou o sachê E encontrou uma pecinha dessa Aí, meu amigo, é 250 pra cima, né? Se trata de uma flor de cunho Com um defeito muito raro de acontecer Então, você comprou um sachê de 50 centavos Verifica aí se no seu sachê tem uma pecinha dessa Porque dentro do sachê Será uma moeda flor de cunho, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da informação Deixa o like no vídeo Claro, se você ainda não está participando Do nosso sorteio de 70 mil inscritos Participa, é de graça E você aí tem 7 grandes oportunidades De conseguir maravilhosos prêmios, tá? Basta você se cadastrar no CollectGram E usar a sua conta pra fazer o cadastro no sorteio Se você não tiver, você faz a sua conta lá Bem rapidinho, é de graça, tá? O primeiro prêmio é a moedinha da bandeira Uma das moedas mais valiosas Que nós temos aqui atualmente No plano real, tá? O segundo prêmio é um folder de 25 anos Do plano real da Numismática Completei com a moeda flor de cunho Beija-flor E uma cédula flor de estampa O terceiro prêmio é um folder Um outro modelo da Real Numismática Também um folder de 25 anos do plano real Também com a moeda e a cédula em questão O quarto prêmio é uma moeda de 960 réis De 1818 letra R Uma moeda indiscutivelmente boa Pra qualquer coleção O quinto prêmio são dois prêmios São dois blisten da moeda Beija-flor Também com a moedinha flor de cunho Beija-flor Patrocinado aí por Lúcia Moedas O sexto prêmio Nós temos um álbum maravilhoso Para a coleção de 50 estados americanos Mais os parques americanos E os distritos federais Uma coleção maravilhosa Que nós estamos acompanhando também aqui no canal Não perde os vídeos O sétimo prêmio é um álbum O novo álbum do plano real Com espaços para moedas Ainda que serão cunhadas, beleza? O sorteio aqui do canal Sim, a Sena Mismática tem o apoio do Collectgram Valeu e eu te espero no próximo vídeo Tchau tchau Obrigado.